Eu continuo aqui na rua Minas Gerais, foi esse prédio aqui atrás, o seu último andar, o Michael Paranhos mostra agora, e que foi atingido. Então, por isso mesmo, é um prédio que é misto, ele tem dois andares residenciais, os moradores ainda não estão autorizados a entrar, ainda não se sabe se a defesa civil vai liberar para que eles passem a noite ou se eles precisam passar essa primeira noite fora. Está num processo de rescaldo, que é quando o corpo de bombeiros praticamente já terminou a parte deles, e está só naquele controle, para saber se essas chamas não vão retornar. Felizmente, ninguém ferido, a não ser o zelador, que ele foi tentar às pressas, ajudar, interferir aí para conter essas chamas, e acabou queimando as pernas. Foi encaminhado ao hospital, a última notícia que a gente teve é que ele passa bem, e eu já estou aqui ao lado do Major Felipe, que é o comandante dessa operação. Major, boa noite. Nesse momento, o senhor me explicava que alguns moradores, pessoas que estão aqui no prédio, só tem autorização para entrar com vocês, acompanhados, usando um capacete, para pegar algum objeto de maior importância, é isso? Boa noite, exatamente. Para os moradores e para as pessoas que têm escritório e comércio no prédio, estão autorizados a entrar somente acompanhados do bombeiro, devidamente protegido com capacete, para pegar pertences, documentação, porque o prédio vai ficar em isolamento, até a defesa civil chegar, para a gente atestar as condições de segurança, para que eles possam adentrar a edificação. A rua ainda está isolada, esse quarteirão da rua Minas Gerais, que fica bem pertinho da esquina, com a Santa Luzia, deve permanecer isolada, enquanto a defesa civil chega, a gente vê aí uma equipe se aproximando, para poder fazer essa vistoria, para poder ver em que condições está esse prédio, se libera ou não para os moradores. Exatamente, para manter a segurança dos transeúdes, aqui da população, em torno do local do incêndio, a gente mantém em isolamento ainda, até a liberação ali da defesa civil, constatando a segurança da edificação, permanece em isolamento, só daí então a gente vai liberar para o pessoal poder adentrar na edificação. Eu vou pedir para o Maicon mostrar aqui um pouquinho para a gente, Silvia, olha só a situação ali, está escurecendo um pouco, mas aquele poste, bem em frente à entrada do prédio, olha a fiação. Nós não somos técnicos, nem peritos, não cabe também ao Corpo de Bombeiros fazer nenhuma análise disso, e isso deve ser feito posteriormente, mas isso chama muito a atenção. E o senhor falava, Major, que assim que chegaram aqui, com aquelas chamas ainda fortes, a fumaça, a primeira cautela foi com esse tipo de fiação? Isso, a primeira providência é a segurança, né, de quem está no local e quem vai trabalhar no local. Então a gente toma as providências junto à Enel para que se desligue a energia na via pública, para que a gente possa todos trabalharem com segurança. Nesse momento a energia já foi restabelecida nas lojas, nas residências, já voltou ao normal? Como é que está a situação agora? Isso, nesse momento já voltou a energia na rua, na via pública, e só o prédio permanece ainda com a energia desligada. E aqui foram essas 15 viaturas, 30 homens, mais de 30 mil litros d'água, ou foi uma ação rápida do Corpo de Bombeiros? Foi muito rápida, né, começou por volta de uma hora, uma e cinco as nossas equipes já estavam no local, né, pela eficiência das equipes no local, foi possível conter o incêndio no último pavimento, evitando a propagação para os pavimentos de baixo e para as indicações laterais, né, como se pode ver, são indicações comerciais que também têm material combustível, então tinha um potencial do incêndio muito maior e graças à atuação rápida da equipe, a gente conseguiu conter o incêndio somente no último pavimento. Tá ótimo, então muito obrigada pelas informações que o senhor repassou. E Silvia, só para a gente lembrar aqui, ó, é uma área têxtil, são várias malharias, lojas de tecido, esse prédio onde tudo pode ter começado era um depósito daqueles bojos de sutiã, que usa muita espuma, um material muito inflamável, a gente vê as paredes ali bem retorcidas, um calor intenso, teto de zinco, então isso tudo pode ter facilitado aí um superaquecimento, um curto-circuito. E você tem alguma pergunta aqui para o Major, Silvia? Eu estava ouvindo o Major falar, Mônica, sobre a questão da Enel, desligar, né, a questão dos fios de alta tensão, mas o que me desperta a curiosidade é a quantidade de fios, e se essa quantidade aí enorme de fios, um sobreposto ao outro, pode, né, potencializar um possível curto-circuito. Exatamente, Major, ainda em relação a essa quantidade de fios, isso pode potencializar um curto-circuito numa região dessa, essa densidade, esse tanto de emaranhado? Acreditamos que sim, mas assim, aparentemente nesse caso, não há evidências, né, que foi a causa do incêndio, né, aparentemente não, mas só a perícia vai poder emitir o parecer se foi, quais as reais causas do início do incêndio. O ideal é que todos esses prédios, residências, edifícios comerciais, sempre passem por uma vistoria, né, Major, para ver se essas instalações elétricas aqui é uma região de prédios muito antigos, e que é muito fácil ter algo para dar errado. Sempre com as vistorias do Corpo de Bombeiros, né, além da inspeção visual, é solicitado sempre ao proprietário, ou atestado por um profissional da área, um engenheiro eletricista, que ateste que as instalações elétricas da edificação estão de acordo com as normas brasileiras. É, Silvia, e a gente, infelizmente, com uma certa frequência preocupante, mostra outros incêndios aqui na região, em galpões, em lojas, em prédios inteiros que já foram consumidos aqui pelas chamas. Vou pedir para o Michael tentar mostrar mais um pouquinho ali essa janela que chama muita atenção, essa parede. Pode falar, Silvia. Coração, me fala dos animais, os bichinhos, como é que estão, minha irmã? Ah, então, o Major até contou que eles estavam aquados ali no cantinho, em um dos apartamentos, mas foram resgatados, estão bem. Agora há pouco a gente viu eles sendo retirados naquelas caixinhas de transporte. Todos bem, Major? Os bichinhos foram retirados aí, estavam aquados dentro de um dos apartamentos. O pessoal fez a entrada, fez a verificação em todos os apartamentos, em todos os pavimentos, para verificar se não tinha qualquer vida, né? Ou humana, ou animal, para verificar para a gente poder tirar. Felizmente, estava vazio o prédio nesse momento. Estava vazio, era na hora do almoço, as pessoas que trabalham no prédio não estavam, estavam na hora do almoço e, por sorte, né? É, né? Por felicidade, quem mora também não estava. Não estava vazio, não estava vazio.